O Bandido fez muito sucesso. Bandido Coração, a primeira música que a Rita me deu, porque eu pedi uma música pra Rita. Eu disse, Rita, me dá uma música sua. E ela me mandou Bandido Coração, simplesmente. Nós, quando nos conhecemos, foi uma afinidade imensa. Sabe assim? Eu olhava pra ela, parecia que a gente era irmão. Na minha cabeça, eu achava tanta similaridade entre eu e ela que parecia que nós éramos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então eu pedi, ela me deu Bandido Coração. Que o Roberto de Carvalho... Maravilhoso. Tocava comigo já na reta final do Homem de Neandertal, né? E ele botou aquela guitarra maravilhosa no Bandido Coração. E a música tocou, que foi uma loucura. Foi até a abertura de uma novela dentro de uma outra novela. E o Bandido Coração era a abertura da novela dentro da novela. Então o Bandido tocou muito... Bom, tinha rádio, né, gente? Que tocava, né? Ninguém precisava pagar ninguém pra tocar. Nesse momento não tinha o Jabá ainda. Não, não. Não, não.